A capinha só é impressa de um lado Mal se vê a foto, é tudo embaçado No disco eu escrevo o nome do cantor Com uma caneta de retro projetor Tá certo é fajuto, e aqui tem demais Na loja é vinte e cinco, aqui é cinco reais A gravadora quer que a polícia me prenda Mas tô fazendo é redistribuição de renda Comprem, se não for do vão Faço a devolução Não diz que eu sou pirata, que eu fico histérico Na verdade eu vendo, é CD genérico Lá vem os homens e eu já vou Oh, 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 oh